O pai dele tem muito dinheiro e faz parte de uma, de um alto medo. Ah, bicho, os caras estão... Não, 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 não. Eu vou contar pra vocês a história do informativo dessa semana e conta a história de Meity. Ele fugiu para o país vizinho, para fugir da polícia. Antes a introdução, né? Ei. Não, mas pode ser ao vivo, assim, não, não. Você não vai falar quando isso acontecer. Não, mas gravou a introdução? É o que interessa, né? Sim, mas não. Se liga aí que vai acabar a bateria. Não, cara, continue a dita. Mas eu não tenho problema para a gente estar. Por quê? Porque eu acho que eu queria gravar só para tirar a música e parar. É, aí depois disso, que é a gente, né? Faz dois notícias. Ninguém ouve a carinha. Só para meus notícias. Você vai precisar deles? A manhã está atrapalhando, gente. E apaga, né? Se não vai acabar a bateria, não. Para gravar? Aonde paga, gente? Gente, agora é direto. Peraí, então. Aonde paga? Aonde paga. Vamos lá.